Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E duas previsões novas realizadas pelo Físico Meteorologista e Mestre em Meteorologia Rodrigo César estão disponíveis aqui no canal. A primeira diz respeito a uma boa notícia para a população do semiárido do setor norte-nordeste, justamente dessa região aqui, que vem sofrendo os impactos da presença de um vórtice ciclônico de ar superior desde o início de janeiro, que vem reduzindo significativamente a nebulosidade e consequentemente a formação de nuvens de chuva sobre essa região, a qual vem sofrendo por dias seguidos com um calor insuportável. Então, a tendência a partir do dia 11, mais especificamente do mês de janeiro, é o retorno aos poucos da precipitação pluviométrica dentro dessa área, tendo em vista que essa região, que conforme já frisamos desde o início de janeiro, está sob a influência do núcleo ou do olho do vórtice, ela agora vai voltar a registrar chuvas, tendo em vista o enfraquecimento do vórtice ciclônico de ar dos níveis. A subsidência de ar nessa região estará mais fraca a partir do dia 11 de janeiro e, consequentemente, a probabilidade de ocorrência de chuvas isoladas em alguns momentos e espaças em outros aumenta. O VECAM, portanto, ele fica mais fraco nos próximos dias. Com isso, as chances de chover de forma isolada, conforme frisamos, e também de forma espaça, aumenta a partir do dia 11 de janeiro. Já para a região sul do Brasil, que também vem sofrendo com a falta de chuva e, especialmente, o estado do Rio Grande do Sul, a perspectiva é que o estado continuará a receber pouca chuva até o final do mês de janeiro. Para o leste de Santa Catarina e do Paraná, e todo o estado do Paraná, melhor dizendo, a perspectiva de chuvas é melhor. Mas, de uma forma geral, a região sul do Brasil só receberá chuva mais significativa a partir do mês de fevereiro. Se você gostou, dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo!